Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a estratégia do presidente Trump para o Oriente Médio e do porquê essa estratégia é tão diferente da dos seus antecessores. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em 2017, o Trump deixou bem claro que faria uma administração diferente da dos seus antecessores, começando principalmente pela parte militar. Nos oito anos de governo Obama, os Estados Unidos chegaram a espalhar mais de 150 mil militares pelo estrangeiro, com destaque para o Afeganistão, com o presidente Obama mantendo naquele país em 2010 o impressionante número de quase 55 mil militares. Até o final do seu mandato, boa parte da força militar norte-americana, tanto no Afeganistão como também no Iraque, foi enviada de volta para casa, mas muitos milhares foram remanejados para a Síria. No total, ao longo dos oito anos do seu governo, o presidente Obama expôs ao combate direto cerca de 220 mil militares norte-americanos, já contando todas as rotações. Um número só inferior ao número de militares expostos ao combate na administração de George H. W. Bush, que liderou uma grande coalizão internacional em 1991 para libertar o Kuwait da invasão iraquiana. Como muitos de vocês podem imaginar, manter um soldado no terreno, principalmente no estrangeiro, é extremamente caro e obriga a manobras logísticas muito complexas. Só para terem uma pequena noção, um militar em combate precisa diariamente de quase 50 quilos de suprimentos, contando comida, água, munição, combustível, remédios, peças de reposição e roupas. Multiplica em 50 quilos por 50 mil e terão uma pequena ideia do descomunal esforço logístico diário que a administração Obama teve que suportar para manter tantos militares no Afeganistão. Um esforço que, obviamente, custa muito dinheiro. Como referi, o próprio presidente Obama retirou boa parte desses militares. Uma tendência que foi seguida pelo Trump a partir de 2017, com o número atual de militares norte-americanos espalhados pelo mundo rondando os 80 mil, incluindo aqueles destacados em bases fora das zonas de combate. Apesar do seu discurso de querer priorizar os Estados Unidos em detrimento de aliados estrangeiros, o presidente Trump sabe que não pode simplesmente abandonar certas regiões, como é o caso da Síria, que apesar de nesse momento ter muito menos militares norte-americanos do que tinha na época do Obama, ainda tem e deverá ter, por um bom tempo, de 500 a 700 soldados. Mas bem ao contrário de outros presidentes que resolviam os problemas no estrangeiro apenas com o envio de mais e mais soldados, o presidente Trump tem dado uma ênfase maior na análise de dados de inteligência, na atuação de grupos de ações especiais e em ataques cirúrgicos contra-alvos importantes. Tem-se notado também uma maior aproximação e uma maior coordenação com serviços de inteligência de outros países, com destaque para Israel e a Turquia, que tem garantido informações valiosas nos últimos tempos. Um exemplo perfeito de coordenação entre agências estrangeiras de inteligência ocorreu no final de outubro de 2019, quando a Turquia informou os Estados Unidos sobre a localização aproximada de Abu Bakr al-Baghdad, o líder do terrível Estado Islâmico, que estaria em algum lugar na região de Barisha, na província síria de Idlib, próxima da fronteira com a Turquia. Com base nessa informação, os Estados Unidos organizaram uma grande operação de ataque, composta por 100 militares e 8 helicópteros, que voando muito baixo para evitar os hadares sírios, invadiram o espaço aéreo da província de Idlib, cercaram a casa bunker onde o terrorista estava escondido, invadiram as instalações e o encurralaram, levando-o a se detonar com um cinto de explosivos. No total, 21 terroristas foram mortos e dois foram capturados, com apenas dois soldados e um cão norte-americanos se ferindo nessa ação. Um sucesso absoluto e que resultou numa grande vitória contra o terrorismo e que foi alcançada não por dezenas de milhares de soldados no terreno, mas sim por uma grande coordenação internacional entre agências de inteligência. Em 2019, também foram realizados ataques cirúrgicos contra líderes terroristas, com alguns desses ataques empregando armas não explosivas, como o já famoso míssel ninja, também conhecido como a Ginzo Voadora, um míssel Hellfire equipado com lâminas afiadas que já foi destacado neste vídeo, cujo link você encontra aqui na descrição. E recentemente, no dia 3 de janeiro de 2020, numa ação cirúrgica e muito discreta, os Estados Unidos eliminaram o segundo homem mais forte do Irã, o general Qassim Soleimani. Uma ação que só foi possível graças a uma grande coordenação com sistemas de inteligência de outros países, com algumas fontes referindo o Mossad israelense e também agências iraquianas. As viagens ao estrangeiro do general Soleimani eram mantidas em extremo segredo. Por isso, o fato dos Estados Unidos saberem exatamente onde ele estava e, acima de tudo, saberem exatamente o carro onde ele seguia na comitiva, prova que nem sempre são necessários dezenas de milhares de soldados no terreno para mudar o curso de toda uma guerra. Uma estratégia que o presidente Trump vem seguindo com sucesso desde 2017. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.